Opa, beleza? Oi, eu sou o Goku Então, eu tava vagando aqui pela internet e eu achei que o mundo não poderia ficar pior Mas, algo me surpreendeu Eu encontrei uma forma de você encontrar, achar e ganhar uma web namorada Sim, sim jogador de Free Fire Sim seu otaku fedido, web gado Uma forma de você conseguir a sua web namorada E eu vou mostrar tudo no vídeo de hoje Vocês vão ver aqui, vocês vão ver Aí vocês entram aqui no site, já de cara aqui, web namoro Isso aí, web namoro, bora lá E já tem aqui, ó Áudio com voz de Loli Falo o que quiser Mano, eu me pergunto, quem tem fetiche nisso, cara? Olha lá É, áudios de até 3 minutos por 5 reais Ah, mano Aí, ó Mano Mano Beleza Beleza, beleza Vamos continuar vagando aqui Serei sua web namorada por uma semana 20 reais Então é isso aí, ó Isso aí, ó Serei sua web namorada por uma semana Ver anime juntos e fazer cal 20 conto, cara Eu não posso Mano, eu posso entrar no Discord e fazer amizade Um Discord de anime Um Discord de jogos Mas não, eu vou pagar 20 conto pra ter uma web namorada aqui, galera Isso aí, isso aí Isso aí, mundo Isso aí, mundão Me surpreende mais Serei sua Loli Antes daqui, mano É um absurdo Horroroso Horrível Um espanto Me faz mal Serei sua web namorada ou Loli Por 5 dias Iremos conversar E falar sobre o que quiser Envio fotos fofas Mando bom dia Mando memes Podemos assistir um filme na rave Falo sobre sexualidade Podemos conversar sobre o que quiser Ah, isso daqui é um pouco mais útil, né, mano Conversa Que é isso que aqui Não é apenas meu anime, né Olha lá Aí, ó Por 30 reais você tem uma dessa, galera Por 30 reais Isso aí, ó Promoção, galera Promoção aí, ó Promoção diária, hein Promoção diária, hein Vamos ver as coisas mais absurdas que eu acho É isso aqui, ó Ué Vamos conversar Podemos jogar Assistir séries Brincar e outros Por 3 horas, 10 reais 3 horas Só 3 horas Então 10 reais, mano 10 reais, cara 10 reais Você vem aqui em Osasco Você pega Você pega uma Ali do mato, velho Você pega uma Ali do mato Pelo menos você vê ela, cara Mas não Você vai pagar 10 reais Pra ter uma web namorada, cara Você vai ter uma 10 reais pra ter uma web namorada Vamos ver as coisas mais absurdas Que a gente acha por aqui, mano Ah, não Ah, não Ah, não Eu encontrei o que eu queria, galera É isso aí, ó Pack com 10 fotos do pé, mano Puta merda, mano Quem tem feitiço em pé, mano? Pé parece um alienígena A coisa mais feia do mundo, cara Pack 10 fotos exclusivas do meu pezinho 8,40, mano Beleza Eu encontrei aqui o que todo gado O que todo virgem Procura Isso daqui, galera Isso daqui Escreva o seu nome Em qualquer parte do meu corpo Beleza, cara Não tem preço Isso aí, maravilha 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 Achei um Achei um Mano Pack com 6 fotinhas Já prontas Do meu corpo Estarei parcialmente vestido Esperando você Tema de fotos All black Pra sua aproximada de entrega Dois dias Lembrando Que só consigo responder a mensagem Depois que a compra é feita Ops Sem conteúdo sexual explícito Então beleza, galera Você paga 24 reais Você paga 24 reais Pra você ver umas fotos Sendo que você não pode Ali num site Ali de graça Ali Mas você tem que pagar Então Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Cara É isso aí Cara É isso aí Cara É disso que eu tô falando É disso que eu gosto Moleque Meu Deus do céu Gostaria de receber duas fotos Ou vídeos diariamente Vídeos divertidos Dançando com roupinhas legais E algum semi Isso aí, cara Você paga 30 conto Pra receber um semi nude Eu vou embora desse mundo Sumiu Puta merda, mano Minha editora vai Puta merda, mano Coitada dela, velho Mas é isso aí É isso aí É isso aí Desculpa aí, Ayla Sabe que eu te amo, né Mas Agora essa bomba Vai ser pra você Essa bomba vai ser pra você Achei Mano É isso que eu procuro Joga o League of Legends Com você Tá explicado, mano Por que tem isso, cara Joga o League of Legends Onde tá o nível de gado, mano Você vai pagar Pra uma menina jogar com você, cara Muito bom Cara, eu vou pagar Sim, eu vou pagar Nossa senhora Eu preciso pagar Isso aí Vamos jogar um pub Com uma Loli Maravilha, mano Eu amo jogar um pub Com uma Loli Eu só vou pagar 48 reais Pra jogar com ela, mano Tá barato É promoção Vamos lá Black Friday, mano Black Friday, galera Black Friday Mano, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa melhor Eu vou me registrar aqui E vou ensinar o que é ser, cara Vou ensinar aqui o que é O que é ser o de verdade, mano Ae, moleque Vamos vender aqui, bro Agora Agora tá falando meu nome Não, agora tá falando comigo Ó lá Web Namorado Amigo E conselheiro Conselheiro Bora O meu preço Vai ser R$2,50, mano Não, R$2,50 não Vai ser R$2,50, galera Bora lá R$2,50, mano R$2,50 Por semana R$2,50 por semana Bora lá Bora lá Isso aí Aula online Gamers, streamers Aí, ó Categoria Beleza O que eu faço aqui? Web Aí, ó Web relacionamento Web relacionamento Hétero Vamos lá Descrição Descrição Olha a minha descrição Olha a minha descrição Cara, você vai pagar pra jogar comigo, ó Vamos lá Vamos lá Ó Peraí Peraí que tá uma bagunça aqui na minha mesa Mas Isso aí Você vai pagar pra jogar comigo agora Porque eu amo o mundo capitalismo Eu amo o mundo capitalismo Vai Web Namorado Barra amigo Dou conselhos Jogo com você Cal Uma hora Por dia Mensagens Diárias No No Whats App Peraí E conversa Frequente Isso aí, mano Tags aí Web Namoro Jogos Gado Gostosão Um Amigo Peraí Amigo Whats Conversa Tudo que há de bom Tudo que tem de bom Isso aí, cara Isso aí Tá Instruções Tá Oi Tudo bem? Tudo bem? Me chama No meu Whats Up Oi Bora lá, mano Olha eu aí, moleque Bora lá, galera Aí, ó Boa, mano Que aí, galera Crazy aqui, mano Deixa eu mostrar aqui Isso aí, galera Agora você pode ser aí, ó Caraca, moleque Apenas dois contos Sou tudo isso Sou tudo isso Que vocês imaginam Não, mas vamos fazer assim Vamos fazer assim, galera Mostrei aqui o site de Web Namoro Pra vocês Então vamos fazer assim Quando bater Se bater 75 likes E todo mundo Comentar Loli Se todo mundo Comentar Loli Eu vou contratar uma Web Namorada E gravar pra vocês Pode ser Eu vou perguntar pra ela Se pode antes Mas eu vou contratar A Web Namorada E gravar pra vocês Galera Fechou? Então é isso aí, mano Coloca que é nóis Deixa o like aí, mano 75, bora Todo mundo comentando Loli aí, mano Todo mundo comentando Loli aí Que eu quero ver Todo mundo Loli, Loli, Loli E é isso, mano Só tenho isso pra falar, galera Tava dando aqui Os retardo mental mesmo Foi mal Mas aí Um site aqui Pra você conseguir, ó O seu Web Namoro Cara Você vai conseguir O seu Web Namoro Aqui, ó Web Relacionamento Isso aí, cara Web Relacionamento Isso aí, cara Tem Loli aqui, irmão Tem Loli aqui, irmão Por 5 conto Você compra a sua Loli, irmão Por 5 conto Você compra a sua Loli Cara Tem Loli aqui Então é isso aí Mano Vou pegar essa Loli aqui, mano Se bater 75 likes Todo mundo comentar Loli Eu contrato essa Loli Aqui Demorou? Então é isso aí, família Tamo um juntasso, mano E é nóis, véi